Estamos com Luiz Bonfim, que é o responsável pelo Projeto Candelária, que vem a ser. O Projeto Candelária é mantido pela Irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelária e no próximo ano completa 30 anos de existência. Ele tem a finalidade de divulgar música, música erudita especialmente, e trazendo pessoas para os consensos gratuitos, sempre gratuitos, da Igreja da Candelária, fortalecendo também com essas pessoas, fortalecendo o centro do Rio. Te vejo aqui, agradeço, parabeniza pelo projeto. Obrigado. Obrigado.